ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Na Zona Leste, idosa morre atropelada em faixa de pedestres. O motorista, um jovem de 18 anos que não tem carteira de habilitação. Na Zona Norte, famílias são retiradas de invasão em terreno particular. Pelo menos 50 barracos são destruídos. Aqui no Amazonas, o leilão da Eletrobras é suspenso por ordem da Justiça. Governo do Estado encerra contrato milionário para recuperação de ruas em Manaus antes do prazo. Contas do governador Wilson Lima são aprovadas com ressalvas pelo TRE. E nesse momento de transição de governo, computadores desaparecem da Secretaria de Saúde do Estado. Com o trigo mais caro, o preço do panetone tem pesado no bolso dos consumidores. Alguns empreendedores inovam para não perder as vendas. Isso e mais no Jornal em Tempo desta quinta-feira, que começa agora. Olá, muito boa tarde para você. Trinta famílias foram retiradas hoje de um terreno particular invadido há 20 dias no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte, aqui da capital. 50 barracos foram destruídos e os moradores deixaram o local de forma pacífica. Sentados, os moradores olham suas casas serem destruídas. O jeito foi tirar os móveis rapidamente para não perder nada. Se a gente está aqui é porque a gente precisa. E como é que a gente vai conseguir durante três dias o dinheiro para o aluguel, né? E agora, vai para onde, André? E agora a gente vai para a rua, debaixo da ponte, só. Em decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas, mais de 100 policiais cumpriram o mandado de reintegração de posse aqui nesse local, no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. Pelo menos 30 famílias moravam aqui. O terreno de 40 mil metros quadrados é particular e foi invadido há 20 dias atrás. A gente está cumprindo aqui o mandado de reintegração de posse, que foi expedido pela Justiça. A gente está nesse planejamento dessa operação já tem uns 20 dias. Segunda-feira a gente veio notificá-los de que seria feita a operação e hoje a gente veio com apoio da Polícia Militar, Bombeiros, DETRAN, SMTU, SAMU, para poder retirar as famílias que ainda estavam aqui, né? Apesar do grande efetivo policial, a operação foi pacífica. Todos os moradores saíram sem confusão. Os mais de 50 barracos que estavam no local foram destruídos. O dono do terreno não quis gravar entrevista. Uma idosa morreu depois de ter sido atropelada em uma faixa de pedestres na Avenida Cosme Ferreira, zona leste aqui da capital. O motorista é um jovem de 18 anos de idade que não é habilitado. A polícia impediu que ele fosse linchado por populares. André da Silva Alves, de 18 anos, era o motorista do carro. Ele não tem carteira de habilitação. A senhora, de 73 anos, atravessava essa faixa de pedestre quando foi atropelada. Segundo testemunhas, ela estava indo tomar uma vacina numa unidade básica de saúde aqui próximo quando foi surpreendida pelo veículo. Vim em alta velocidade e não conseguiu frear na faixa, né? E veio a colidir com a senhora que estava atravessando. Depois de atropelar a mulher, o motorista tentou fugir do local e só parou depois de bater neste outro carro que estava estacionado. A população tentou linchá-lo, mas a polícia chegou na hora. A polícia militar ainda está nas diligências do caso, né? Ele foi orientado e eles vão levar também ao Detran para ser feito o exame de alcoolemia para constatar se ele está ou não sob efeito de álcool. O veículo foi levado ao parque do Detran. Segundo a polícia, o carro é do pai de André. Ele vai ter que arcar com os prejuízos do outro veículo. Um homem suspeito de participar de um roubo a banco e também a um caixa eletrônico do hospital psiquiátrico Eduardo Ribeiro foi preso hoje. Com ele foram apreendidos um colete balístico e também uma metralhadora. Darisson de Souza Ramos, de 24 anos, foi preso na noite desta quarta-feira na casa dele no Japiim, zona sul da capital. Segundo a polícia, Darisson é suspeito de participar de uma quadrilha especializada em grandes roubos aqui em Manaus. Ele foi preso após uma denúncia anônima realizada ao linha direta da Força Tática. No momento da prisão, foi encontrado na residência dele uma arma de fabricação caseira, uma submetralhadora 9mm e um colete balístico. Fazem parte dessa associação oito indivíduos e logo após um roubo ocorrido no hospital Eduardo Ribeiro, nós conseguimos identificar essa associação criminosa. Um mês depois, esses indivíduos foram para o município de Nova Olinda do Norte, onde iriam praticar um roubo nos correios. Foi quando a equipe da DRF conseguiu intervir rapidamente e evitar com que esse roubo ocorresse, prendendo os oito integrantes dessa associação. A submetralhadora, apreendida com o suspeito, foi usada no assalto ao caixa eletrônico do Hospital Eduardo Ribeiro, em abril deste ano. É uma réplica de uma submetralhadora, provavelmente fabricada em alguma fundição aqui na cidade de Manaus, e que dispara munições de calibre 9mm. Darisson foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e de uso restrito. Ele será encaminhado para audiência de custódia no Fórum Enoque Reis. O governo do estado encerrou, antes do prazo, o contrato milionário para a recuperação de ruas aqui em Manaus. Uma das empresas contratadas para executar a pavimentação foi a mesma flagrada, construindo o muro da casa do governador Amazonino Mendes. O contrato de mais de 140 milhões de reais deveria durar até março do ano que vem. Mas nesta quinta-feira, o secretário da região metropolitana declarou o fim das obras de pavimentação em Manaus. O resultado é que algumas ruas ficaram inacabadas, como a Avenida Passarinho na Zona Norte. Algumas coisas ficaram ainda de fora do que nós havíamos planejado, mas nós já conversamos, inclusive, com a equipe de transição do governador eleito, que foi exatamente nesse sentido de continuidade dessas ações. As obras de recuperação da malha viária de Manaus começaram em agosto. A cidade foi dividida em cinco lotes. No da Zona Sul, a empresa vencedora foi a MCW Construção, Comércio e Terraplanagem, a mesma que, supostamente, realizou obra irregular na casa do governador Amazonino Mendes. A suspeita é que ela teria construído um muro de arrimo em troca de contratos com o governo do Estado. A empresa MCW, que faz parte do consórcio do lote 4, é a mesma que trabalhou na obra do muro da casa do governador? Não sei, isso eu não sei responder. Veja, a seguir, contas do governador eleito, Wilson Lima, são aprovadas com ressalvas pelo Tribunal Regional Eleitoral. É já, já.